Não vão para sítios com luzes muito fortes, porque senão passam a gente inteira a enfardar mosquitos. O Guerreiro ainda não fez a testar. Por a sierra morena, cielito lindo, me están mirando. Com um par de óbitos negros, cielito lindo, que me están matando. Ai, 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 canta, joelos. Por que cantando se alegra, cielito lindo, los corazones. Todos, ai, 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 canta, joelos. Por que cantando se alegra, cielito lindo, los corazones. Quem será? É melhor, não. É que isso dá para tantas músicas. De manhã cedinho, eu salto do domingo e vou para a parada. De manhã cedinho, eu salto do domingo e vou para a parada. Piquei que soa, dupliquei daquela licate. No modo fernético, pai, do cético toca de parte. Se o traigo escrair, o povo do filho vai ouvir como um ciro. Pois o mero trajeto, que no meu caso concreto, é já o destino. Pois o mero trajeto. Pois o mero trajeto, é já o destino. Pois o mero trajeto, é já o destino. Pois o mero trajeto, o destino. Pois o mero trajeto veja. E a parada eu trajeto. Que no seu trajeto, o refugio vai ouvir como um ciro. E que triste Fadal Que iria me entender A me colir E transar-me ao horário Com o funcionário De um trem da camisa Se eu me perguntar Se você me faz Se tropeito de alguém Tu vas lá Se vem Mas que ele flui A bella E em Quem tem Acho que ele Me nhiều edible não Tapi Se prova Se tropeito Se tropeito de alguém Com o que é A bella A bella A bella A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL